Saudações, vamos explicar o que vai acontecer aqui ó, eu sou o Lourenço Neto, essa rapaziada aqui são ferramentas do mundo extrafísico e a gente vai cantar umas ideias aqui, cada um pensa o que achar interessante. O saraca vai ligar o microfone ali e ele é a cabeça, aqui ó, então, o monólogo, então começa, agora começa o evento. Música 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 Dior, esse dia é um prazer que chorar de maravilhoso, existem vários fragmentos do mundo. Existe chorar de barulho, existe muito bem também. A gente tem que chorar de barulho. Covém artístico, dois reais. Bebinho. A gente tem que chorar de barulho. A gente tem que chorar de barulho. O quê? A gente tem que chorar de barulho. Existe chorar de barulho. Siga o seu nome. E o mundo não está chorando. Existe. A CIDADE NO BRASIL 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 Toda a lei, o senhor, a minha pessoa A nossa luz, o desespero, o desculpe Eu quero é dentro Maravilha! 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 Maravilha!